Brasília é uma das cidades sede da Copa e foi lá que pais e crianças em situação de risco aprenderam lições de como lidar com as violações de direitos durante o Mundial de Futebol. Música e brincadeiras, foi nesse clima que as crianças aprenderam como devem agir durante a Copa se passarem por alguma situação de exploração. Do pula-pula aos espaços de aprendizado, pais e filhos estavam atentos ao que ainda não sabiam. São nesses espaços aqui, logo ao lado das brincadeiras, que os pais e as crianças aprendem a identificar as formas de violência e o que fazer caso encontrem algumas delas. Eles também aprendem a procurar as instituições que vão estar de plantão durante a Copa do Mundo. O evento esportivo é visto como uma oportunidade de promover ações de prevenção. A gente tem que aproveitar esse mega evento, que tem grande visibilidade na mídia, na opinião pública, para orientar, fazer com que a população entenda que preservar os direitos é muito importante para toda a sociedade. A iniciativa é fruto de uma parceria com conselheiros tutelares e outras instituições de proteção de direitos. A gente chamou pais para ter cuidado com as crianças, porque a gente sabe que pode existir um número considerado de crianças e adolescentes desaparecidos. A gente está falando da questão que envolve todo o contexto do mega evento, porque a gente sabe que um grande número de pessoas chega ao Distrito Federal para participar dos jogos. E as famílias aprenderam as lições. A gente tem que ter mais atenção neles, não deixar eles saírem para a rua sozinhos. Se você se perder, o que você vai fazer? Eu iria para um local seguro, ia chamar um policial, em seguida ia ligar para os meus pais. Saber os números da sua mãe, do seu pai, quando se perder, sempre achar um bombeiro ou um policial.